Olá, ao vivo com o Marcel Mercúrio, porque nós tivemos um motorista que foi flagrado atropelando integrantes de organizadas da Ponte Preta, a ponte jogou para o Londrina nesse fim de semana pela Série B, no norte do estado, e para variar, mais uma confusão generalizada envolvendo esses bandidos disfarçados de torcedores, hein, Marcel? É, Cristiano, não foi diferente do que aconteceu então no norte do estado, em Londrina, bem próximo ao estádio do café, Cristiano, na rua, na Avenida Henrique Manso ali. O que acontece, Cristiano? Ali o pessoal da PM fez a escolta dos jogadores da Ponte Preta até o estádio e verificaram uma tremenda, uma confusão bem em volta do estádio do café. Foram verificar, Cristiano, e muitas pessoas filmando o confronto, o pessoal saindo na porrada ali, bem próximo ao estádio. Torcedores do Londrina contra torcedores da Ponte Preta. Um veículo da cor amarela, um veículo gol da cor amarela, Cristiano, estava cercado ali por torcedores no momento da briga e decidiu frear, passar por cima de todo mundo, Cristiano. Acelerar, dessa forma que eu quero dizer. Ele, então, acelerou, passou em cima dos pés de um torcedor e o outro foi arremessado alto, Cristiano, no momento que ele foi atropelado. Ali, então, a Polícia Militar já chegou rapidamente, isolou o local, chamou o SEAT e os dois foram encaminhados até o hospital ali em Londrina. Cristiano, olha a situação que aconteceu, mas depois de tudo isso, eles quiseram gravar um vídeo para mandar para todo mundo falando, sabe o quê? Estamos bem e vencemos a briga. Acompanhe o que diz os dois rapazes dentro da viatura do SEAT. Na ambulância, mas estão bem, graças a Deus, meus irmãos, que é os procedimentos médicos que tem que ir. Olha o Felipe. Ganhamos a briga hoje. Vai ter que engessar o pé, eu acho que quebrou, mas está já com tala certinho. Vamos embora, para cima, faz parte. Né, Xande, meu velho? Tamo junto. Faz parte, faz parte para quem sai de casa, pega a estrada, vai para outra cidade, ao invés de ir para torcer, para incentivar o time, vai para produzir esse tipo de cena aí, né? Promover esse tipo de cena de selvageria, de pancadaria pela cidade. Rapaz, eu erguei o mesmo, olha lá. Olha só, a imagem dá para perceber bem, né? Agora, se fosse um trabalhador, tinha morrido, hein? Ah, já tinha quebrado o pescoço, a coluna, já tinha, olha lá, estava morto já, batia a cabeça do meio fio, já era. Mas como é esse bando de arruaceiro aí, e vamos falar, gente, aí não salva um, tá? Aí ninguém é vítima, não. Ninguém é vítima. Porque um apanhou, mas ele foi atropelado, mas também se não fosse atropelado, tivesse pedaço de pau, pudesse dar na cabeça do outro, caído, ele dava. Daquele jeito que a gente sabe. Ninguém é vítima aí, ninguém é santo. A rapaziada procura também. E aí o resultado não pode ser diferente, né? Nossa, se derrubou um. Quem estava filmando se assustou, né? Não é para menos a cena, assusta mesmo. Eu não sei quem é o motorista aqui. Ô, Marcelo, você falou quem é o motorista que atropelou, não foi identificado? Porque às vezes é gente que não tem nada a ver com a história, né? Mas o cara está com a família no carro, o cara também não quer saber de parar. Vai que sobra uma pedrada dentro do carro dele, atinge alguém da família, um pedaço de pau, às vezes, quem sabe, até um tiro. Esses caras muitos andam armados também, dá para saber. Então, eu não sei se o motorista se apresentou depois ou não. Tem essa informação, Marcelo? Ainda não, Cristiano. A gente tem só o boletim do Correios que foi feito pela PM ali no local, relatando um veículo da Gol da cor amarela com o capô adesivado com a cor preta, Cristiano. Essas imagens de redes sociais foram repassadas à polícia militar também, circulou entre grupos ali de Londrina, Cristiano. Foi repassado também à delegacia da Polícia Civil. Se ele não se apresentou até a manhã de hoje, né, Cristiano, provavelmente devem tentar identificar o motorista e saber se ele era torcedor de Londrina, o que teria acontecido ou se ele quis fugir de toda essa confusão no momento que ele estava cercado ali. Então, agora, esperar, né, até ele ser identificado, ser levado até a delegacia para prestar os esclarecimentos e até mesmo o seu depoimento, né, Cristiano? Eu tenho a impressão que ele não participava, não. Que ele já vem lá pela avenida, percebe a confusão e não quer parar, não quer parar para ficar no meio da pancadaria. Passa direto, vai varrendo, vai limpando o caminho. E o rapaz está na frente, ele não parou, não, nem freou, não segurou. Se fosse para levar no capô junto, ia levar. O que é, Dani? O carro branco também atropela? Vamos ver. Tem um cara caído lá. Ah. Ah. Ah, olha lá, o branco está derrubando alguém nesse momento. Não é, Dani, é o mesmo. Não é. Rapaz, agora fica, vamos voltar a imagem aí. Cadê? Volta lá, volta. Fazendo um favor. Não, a outra. Cadê? Aí não dá para ver, né? Vamos, vamos para... Ah, verdade, verdade. Aqui do outro... Ah, isso aí. Ah, mas só resbalou, né? Não deixa de ser um atropelamento, mas... Aqui do lado direito do veículo, né? Olha lá, cadê? Será que eles entram para ir atrás do carro do outro veículo? Será que eles entram às pressas ali para seguir o outro que fugiu? Não sei. É, mas é verdade. Não, olha lá, o branco, ó. Do lado direito aqui, ó. O rapaz cai, né? Quase cai com a mão embaixo do pneu do carro também. Mas ninguém é santo também, né? Não significa que a gente esteja desejando mal, né? Nada disso. Mas também eles procuram, né? Vai para o estádio quietinho, na boa. Vai cantando, gritando, incentivando o time. Toma uma beira gelada lá. Toma uma cervejinha. Curte o momento. Está tudo certo. Mas não, eles querem vir para impor, para ganhar território, para fazer bagunça, para bater, para gravar na rede social depois, vendo que fazem e acontecem. Aí também, meu camarada, tem as consequências, né?